Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e o assunto de hoje, como você já deve ter visto na vinheta de entrada, é um daqueles chutes que nós ficamos devendo para vocês. Confere aí! O chute que eu vou mostrar para vocês é o Spinning Back Kick, mas com a passada. O nome desse chute no Taekwondo é Bandeiro Furio Chagi, mas provavelmente ele deve ter outros nomes em outras áreas marciais, capoeira ou enfim, ele está presente em diversas modalidades. Então ele é aquele chute onde eu vou estar aqui, passar essa perna no ar e saltar e chutar com a perna de trás. Lembrando para quem não assistiu o vídeo do Spinning Back Kick, dá um clique aqui no link e dá um confere porque vai ajudar muito nessa explicação. Onde eu já estou aqui, com o Spinning Back Kick, eu antecipo a rotação do meu quadril e desfiro o chute. Nesse, eu vou estar com a base trocada, nesse primeiro momento eu vou fazer ele em dois tempos. Eu vou lá, botar meu pé na frente e chutar. Então, estou na minha base de luta, uma longa distância com o meu adversário, eu vou usar esse passo para aproximar. Estou longe, aqui jamais que eu vou conectar nenhum golpe nele. Então, eu dou o passo e conecto no meu alvo. Observe o seguinte, quando o pé cai aqui, eu já coloco meu quadril virando para trás. Girei, agora o meu tronco, que traz potência para o meu chute. Num segundo momento, peguei bem, estou conseguindo fazer legal esse chute. Ótimo! Vamos para a parte onde a gente vai fazer o salto e passar ele. Imagina que você vai dar um chute fake. Então, você vai pular e chutar com o outro. Vai cair em cima dessa perna aqui, ó. A perna que está atrás, a que desviriu, supostamente, o chute fake. Pulou, chutou. Você pode fazer dessa forma para ensaiar passo a passo o golpe. Um, dois. Você conclui o giro todo após essa perna estar no chão. Um, dois. Agora, vamos tentar fazer com o chute. Um, dois. Para eu poder esticar a perna e manter o equilíbrio, eu preciso por velocidade. Então, por isso, o chute mesmo, eu estou deixando com a perna dobrada. Um, dois. Posterior a isso, eu estico a perna. Coloco o alvo lá, ó. E fazendo isso em uma velocidade maior, você vai conseguir ter maior êxito do seu chute. Onde você vai controlar a distância do seu adversário. Mantém longe, movimentou. E chutou. Já é a emenda do chute da semana passada. Beleza, galera? Espero que vocês tenham um bom entendimento. É simples. Só pratique com calma e paciência. Faça passo a passo, devagar. Primeira parte, segunda parte. E vai evoluindo aos poucos. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje. Não deixem clicar em gostei. E nos sigam nas redes sociais. Por hoje é só. E até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho